Fala pai, dei uma carreirinha aqui um pouquinho mais rápido E aí, qual vai ser? Vai ser o seguinte Lembra que eu comecei tudo isso aqui através da GSX 750F, famosa Mônica, eternizada Pois é galera, essa moto depois de mim ela rodou, foi pra mão de outros caras e voltou e ficou nisso Não voltou pra mim, voltou pra próxima da cidade Então, hoje essa moto se encontra em Tangará, né, com um cara muito cuidadoso por sinal E, poxa, ele falou comigo esses dias Falou que ele ia pintar a moto, né Porra, cara, fiquei tão feliz porque eu tava pensando em fazer isso também, né Depois dos discos de embreagem eu tava pensando em fazer isso na moto Merece, merece, um 99, linda Porém, ele... a moto é dele, né cara, porra Porém, se fosse minha eu teria pintado as rodas na cor prata A mesma cor do papo, né, da moto, o papo de fogo A parte de baixo, a carenagem de baixo E a parte de cima, o vermelho original dela E aí, ele pintou a roda de preto A roda da moto tá preta E o papo de fogo, ele vai pintar na cor prata Tudo bem, tranquilo Mas o vermelho não vai ser o vermelho original Mas o outro vermelho Aí é o seguinte Eu tô indo lá Vou passar pro Tangará agora E quero ver, né Ver se entra em contato com ele pra eu ver Pra eu dar uma olhada de perto Qual é a cor Ele não montou, ainda tá pintada E ele não montou ainda a moto Mas eu tô ansioso, tô querendo ver Porra, vai ser o maior prazer eu fazer vídeo com essa moto novamente Mostrando a vocês Como ela tá, né Porra, isso é tão legal A minha ex-moto É, show Pô, não gosto de correr Porque realmente Visouro na cara com fuso Já tô com a viseira toda suja Vocês estão olhando aí É uma moto que chega fácil, né A velocidade que a gente quer Até mesmo vai falar certo Que a gente não quer, né Se o cara for nervoso O cara morre A coisa é louca A coisa é louca A coisa é louca Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pois então é isso A novidade é essa Todo jeito Todo jeito Fica top Bora abastecer aqui Poxa, meu irmão Que vacilo Que vacilo, viu Que vacilo Era pra eu ter abaixecido lá, cara Na moral Perdi a bocada, viu Que bocada, velho Que bocada E aí E aí E aí E aí Obrigado.